Fala, catingueiros e catingueiras! Hoje a gente tá aqui no Catinga Responde pra falar um pouco de uns comentários que a gente recebe Esse aqui é o Francisco Veras Leite Mel da Jandaíra cura até unha encravada É mesmo, cara? Que a Lili tem Tem mel de Jandaíra? Tem não Essas tais ONGs só servem pra atrasar o desenvolvimento do país Apesar do seu carinho Só tem amor com você Tá? Ulisses Vete deve ser veterinário, né? Isso é minha sogra, não é caninana não KKKKK Rapaz, já sei que a sua sogra Morde, mas não tem peçonha Não bota veneno E se matar é só de arroz Ai, que carinho que tu tem pela tua sogra, cara! Sogra é uma vento de Deus, não é não? Beijo sogrinha! Agora aqui, ó Fábio Luiz Fonseca Sou e sempre serei um catingueiro Tchau, moleque! Tamo junto! E tem mais um comentário aqui de uma foto que a gente tirou na reserva do Angibóia É a Nubia Cardoso, ela diz assim O que eu faria? Sairia correndo pra bem longe dela Muito bonita Mas morro de medo Ui! Então gente, mas se vocês encontrarem uma cobra numa trilha Ou em um lugar inesperado Primeiro você não vai mexer na serpente, né? Deixa ela lá Você pode chamar o corpo de bombeiros Pode chamar alguém que faça manejo de fauna E se for numa trilha Aprecia Porque não é sempre que você consegue avistar todo tipo de animal Então aprecia o animal e segue o seu caminho A não ser que seja um baita de uma sucuri gigante Se você tem ele na Amazônia Então segue o seu caminho mais rápido Vai mais ligeiro Esse aqui eu não vou dizer o nome também Pra que cisterna de placa no Nordeste sair nem chove? É uma perda de tempo e de dinheiro Uma cisterna de placa Acumula 16 mil litros d'água É o suficiente pra uma família de 400 pessoas Cozinharem e beberem Por toda estação seca Agora eu saquei! JL Refloresta Vocês tem algum portfólio O arquivo ensinando Como fazer essa criação de abelhas Sustentável? Então JL Refloresta O link pra baixar a cartilha Que fala sobre a criação de abelhas jandaíra Tá na descrição do vídeo Aqui em baixo Tá certo? E você pode encontrar no nosso site Vários outros materiais Sobre educação ambiental contextualizada Na Caatinga e no semiárido Tecnologias sustentáveis Outras tecnologias sustentáveis Certo? Então Ah Inclusive no nosso site Você vai encontrar Essa camisa aqui pra comprar Essa camisa linda Acabou de chegar Ainda tá Humm cheirinho de fábrica Super legal não Cheirinho de fábrica É Esse aqui foi o Caatinga Responde Se vocês gostaram Dá uma curtida aqui E Se não gostaram muito E quiserem escrever aquele comentário Ofensivo Ofensivo Bota aqui também Que aí a gente Fresca com vocês A gente gosta de frescar com hater Tá certo? Então Beijo pessoal Até a próxima Valeu É Robson Robson Me fizeram fazer esse vídeo sem óculos Que eles me acham feio sem óculos Você tá entendendo? Só que eu não leio sem óculos Tchau